É o bicho, Murilás é medo, terror de São Paulo não tem jeito E aí Jirené, chama as pirais, chama as cachorras, chama as cadelas, chama ela, chama ela, chama ela Chama ela, a as pirais, as cachorras, as cadelas, chama ela, a as pirais, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a penereca, que eu vou, que eu vou, começo a Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a pereca Atenção, aí de nenê, agora vai Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do de nenê, tá? Deus me livre, socorro Atenção, aí de nenê, agora vai Toda hora tarado na chota, eu fazendo esse mesmo Toda hora tarado na chota, fazendo o mesmo movimento Tira e bota, bota, tira a piraca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piraca Se ligou? Eu tiro, boto, boto, tira a piraca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piraca de dentro Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Chama ela, as piranhas, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a pereca Que eu vou, que eu vou, começo a... Ela é uma novinha que é sensacional Tem um probleminha meio fora do... Ela é uma novinha que é sensacional Mas tem um probleminha meio fora do normal Ela dá pra geral pro nenê Dá pra dar, ela dá pra geral Dá pra geral, dá pra geral Ah! Boonene Taplo, taplo, taplo! Ponto! Boonene! 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 Nonon! Youtube é ponto comba! Ponto com bolo! Oficial!